Ai! Zé da manga! Happy, happy, happy! Happy, happy! Gente, sem saber o que vai escolher. Eu vou pedir duas costelas inteiras. E você? Também! Tem certeza, amor? Eu acho que vai ser muita coisa pra você, hein? Vai, nada! Pode pedir! Tá bom, então eu vou pedir, hein? É, de logo! Ai, gente, tentando chamar o garçom. Tentei falar, pichiu. Pensando no valeu da conta. Amor! Quero suprimir, estes. Eu acho que você já comeu demais. Como é? E morreu. O que está a sua bebida? O que me dá um golinho a isso? Boa nada! Boa nada! Tá, mas desse jeito que você fala comigo, é o que eu falo mesmo. Eita, lasca! Continuei! Continuei! Eu gostasse! É uma estradinha! Meu! Vou logo fazer sua passagem! Um belo dia! E esse dia chegou! É hoje! E é agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.